Juntos, gente, vamos lá. Foi difícil entender, mas eu quero saber Onde anda a você? Foi difícil entender, mas eu quero saber Onde anda a você? A distância que tem sentido que vive sem você Eu não consigo morrer Provenciente dá, o sol e o mar Eu nem tenho que explicar, mas você não ouviu Esse é o jeito cruel Eu não deixo perceber Que o amor que te deu Eu nasci para você Volta pra mim Quando eu tenho que conversar Eu prometo pra você E não, vamos mais brigar Volta pra mim Vamos recomeçar Eu prometo pra você E não, vamos mais brigar Para sermos felizes Juntos eternamente Para sermos felizes Juntos eternamente Foi difícil entender, mas eu quero saber Por onde anda a você? Foi difícil entender, mas eu quero saber Por onde anda a você? Por onde anda a você? A distância me fez sentir Que o gosto de você Eu não consigo morrer Provenciente dá Por céu, a terra e o mar Eu nem tenho que explicar Mas você não ouviu Esse é o jeito cruel Eu não deixo perceber Que o amor que te deu Eu nasci para você Volta pra mim Quando eu tenho que conversar Eu prometo pra você E não, vamos mais brigar Volta pra mim Vamos recomeçar Eu prometo pra você E não, vamos mais brigar Para sermos felizes Juntos eternamente Para sermos felizes Juntos eternamente Para sermos felizes Juntos eternamente Juntos eternamente Fazermos feliz Juntos eternamente Obrigado Maurício Mostrando sua obra